E hoje eu vou mostrar pra você como atualizar o software da sua televisão TCL Galera, é o seguinte, sem muita enrolação, você vai entrar na parte inicial da sua televisão E vai aqui na parte superior, no ícone de configurações Tá vendo que eu tô mudando, tô colocando em cima da engrenagem Pronto, você pode clicar ali ou simplesmente no seu controle Tem aqui esse botãozinho de configurações, que dá no mesmo, beleza? Aí você chega lá, naquele ícone de configurações Depois clica nele, pronto Chegando aqui nele, galera, você vai procurar por sistema Isso mesmo, clica em sistema E aqui em sistema, você vai clicar aqui embaixo em sobre Em sobre, você clicando, vai abrir essa nova abazinha aqui E você tem a opção atualizar, atualização de software Temos aqui a atualização automática Que já está fazendo a busca, você pode desativar E aqui embaixo, você pode clicar para abrir essa nova função aqui Atualização do sistema e serviço de atualização Eu vou clicar aqui para você ver a atualização do sistema Ele vai fazer uma leitura, né? Não é necessário atualizar a versão do seu software É o mais recente, entendeu? Já está porque está ativado Aqui embaixo, você pode clicar em verificar a atualização E voltando, temos aqui o serviço de atualização Aqui vai mostrar a vocês a mesma situação, pessoal A versão atual, nota de lançamento E aqui embaixo, a opção de verificar Espero ter ajudado vocês, né? Vou deixar na descrição mais configurações da sua Smart TV TCL E aqui embaixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá